Vejam o que eu vou fazer com essa camisa tamanho GG Vou tirar aqui a parte das mangas e vou reservar a primeira parte lá da blusa Eu fiz o vestidinho, se você quiser ver, comenta eu quero que eu te mostro o tutorial desse vestidinho lindo Aqui nós vamos fazer a parte das mangas Vamos cortar ali o excesso de costura E agora eu vou fazer aqui uma tira Aqui ó, uni uma tira na outra que é pra formar uma tira inteira Vou passar a costura e vou desvirar com esse desvirador aqui de auce Coloco aqui, prendo lá e puxo pra cá Isso aqui é muito bom ter pra quando você for fazer uma alcinha muito comprida Ele ajuda e facilita demais Então já separei duas alças aqui, duas alças não, duas tiras bem compridas Aí você vai ver qual o tamanho que você quer Vou colocar aqui por dentro, veja que tá do lado avesso Eu vou colocar aqui ó, o lado avesso tá pra mim Eu vou colocar a tira do lado direito, do lado da costura lá e vou reservar Você vai fazer essa mesma coisa do outro lado Pega a tira, abre a manga, coloca por dentro ali o avesso tá virado pra mim E coloca o alfinete ali pra ficar tudo certinho, não sair do lugar E vou passar uma costura aqui ó, aqui e aqui, nessas duas partes Você pode fazer tanto na overlock, quanto na máquina doméstica, no pontinho zigue-zague, na costura reta Ficou tudo muito bom Agora eu vou desvirar aqui essas duas alças e ó, veja que já se formou o negócio, não foi? Aí a parte lá, que é a barra da manga, nós vamos passar uma costura pra fechar Vou fechar aqui e fechar aqui do outro lado Fechei aqui pelo lado certo, pelo lado direito Eu passei uma costura ali na máquina reta mesmo E na pontinha da barra eu passei um zigue-zague também pelo lado direito Pronto, fazendo isso nas duas mangas já tá formando esse negócio Vou fazer um pique aqui e um pique aqui embaixo Tanto dos dois lados, desse lado aqui e do outro lado também Faz um pique pequenininho, só aqui na parte da frente Que é pra gente fazer a passagem dessa tira Com a ajuda de um grampo ou de um passo elástico Você vai passar aqui ó, a tira por dentro desse buraquinho que a gente acabou de fazer Você vai passar ele por os dois lados Isso aqui é muito fácil, é uma customização ótima Isso vale para as camisas tamanhos grandes, tá? Veste um M, então eu escolhi uma camisa tamanho GG Se você veste G, você deve escolher uma camisa extra G ou G1 ou G2 Porque as mangas tem que ser grandes Não dá para fazer com mangas pequenas Porque você não vai conseguir fazer a amarração na frente, beleza? E aí ela fica assim, faz um nozinho ali na ponta da costura aqui E se transformou num belo, num top minhas amigas E quem no mundo vai dizer que isso aqui era de uma manga de uma camisa? Nunca! Vou vestir aqui para você ver que belezinha que isso aqui ficou Olha que maravilha! Ficou assim ó, essa blusa ela é de malha, então estica bem né? Com a gracinha aqui ó, na lateral fica bem vestidinha Aí você pode incrementar, fazer outras coisas Querem ver mais dicas de customização de roupas por aqui? Comenta, eu quero que eu trago para vocês E com essa dica minhas amigas, você já pode fazer um belo biquíni Para você arrasar na praia Ficar uma belezinha, uma belezinha, não é mesmo? Eu já vou fazer o meu porque eu não sou boba nem nada Ei, mostra esse vídeo apenas para sua melhor amiga E aí E aí E aí E aí E aí